Oi senhora, tudo bem? Desculpa o incômodo, né? Logo cedo te perturbando, mas sabe o que que é? Eu tô passando muita necessidade, tenho três filhos lá em casa, né? E, nossa, tá difícil o emprego, sabe? Olha, não é porque eu sou preguiçosa não, viu moça? Que eu pelejo nessa cidade atrás de serviço. E, aliás, também, né? Tô pedindo pra senhora alimento, mas se a senhora tiver aí um servicinho pra fazer qualquer coisa, sabe? Carpir um quintal, limpar uma casa, eu faço em troco desse alimento, eu não quero nada de graça, não. É que ninguém dá essa oportunidade pra mim, sabe? Mas, por favor, moça, um alimento pra mim levar lá em casa? Ai, moça, eu sei como que é, eu entendo essa situação, tá? Aguarda só um minutinho que eu vou ajudar com o que eu posso, tá bom? Tá bom, obrigada. Ai, eu acho que esse macarrão aqui vai ajudar. Oi, meu amor, tudo bem? O que que aconteceu? Tudo, eu tô pegando alimento pra uma moça que veio pedir aqui na frente. Uma moça? Nossa, ajuda de ação, né? Esposa, como a escolha tá difícil, né? Quanta gente passando dificuldade, necessidade, nossa. Ai, tá mesmo, mas ó, leva lá pra mim que eu tenho que terminar aqui o almoço. Ah, tá bom, vou levar lá, tá? Tá tudo aqui, não tem mais coisa? Não, é o que eu tenho pra ajudar. Então tá bom, tô indo lá. Senhora, aqui a... Nossa, você, Luciene? Meu Deus, que susto, Luciene. O que você tá fazendo aqui? Adriano, nossa, quanto tempo, pelo amor de Deus, eu não vim aqui de propósito, eu nem sabia que você morava aqui, tá bom? Tudo bem, calma, calma, eu só quero entender o que que tá acontecendo. Nossa, a gente, quando era casado, a gente morava em outra cidade, bem longe daqui. Aí, do nada, você aparece no portão da minha casa, eu não tô entendendo nada. Nossa, Adriano, é difícil de entender mesmo, sabe? Eu perdi tudo, aconteceu muita coisa, sabe? Aí eu tive que vir embora de onde eu tava, vim morar aqui numa cidade vizinha aqui, dessa aqui. E aí eu saio pra pedir alimento, porque esse serviço tá tão difícil aqui pra essas cidades, né? Não, tudo bem, eu não te entendo, né? A gente tem que fazer o que a gente, né? A gente consegue tá ao alcance da gente, tem que sobreviver. Mas o que eu não tô entendendo é o seguinte, Luciene. Cadê o dinheiro da pensão que eu te pago todo mês? Faz mais de cinco anos, dois mil reais todo mês? Adriano? Nossa, imagina! Faz mais de anos que você não manda pensão, nada, sabe? Eu nunca fui atrás, porque eu não quis perturbar você. Eu falei, às vezes ele também tá passando pelos mesmos problemas que eu, sabe? Já sei. Calma, calma. Já sei tudo o que aconteceu, tá? É assim, não é eu que mando. Eu deixo as despesas aqui da casa, tudo responsabilidade da minha esposa, tá bom? Eu tenho certeza que ela sabe o que tá acontecendo. Vamos fazer o seguinte, ó. Pega essas coisinhas aqui, que ela, né, ela separou pra você, leva pra sua casa, tá? E me passa um telefone. Eu vou resolver isso daí, daí a gente, né, tá atrás de você pra gente resolver isso daí. Não tem como ficar desse jeito, pelo amor de Deus. Ó, na verdade eu não tenho mais celular nada, mas tenho da minha vizinha lá, tá? A Claudete. Pode falar que eu vou anotar aqui, eu vou resolver isso o mais rápido possível. É 44... Tá bom. 910-01-0050. Ai, tá bom. Então, olha, nossa, eu vou resolver isso, tá? Eu te peço mil perdão pra esse dinheiro que tá chegando na tua mão. Você não tem culpa de nada. Inclusive, você tá na situação e é por causa de tudo isso que tá acontecendo. Eu vou resolver, tá bom? Vai com Deus que eu vou entrar em contato com você, tá? Tá bom, Adriano. Tudo de bom. Me desculpa, pelo amor de Deus. Não, não, não. Tá bom. Tchau, tchau. Vanessa. Oi, amor. Você não vai acreditar no que aconteceu. No quê? Aquela mulher que tava pedindo lá na frente é a minha ex-esposa. Não acredito. É, né? Tá espantado, você não acredita, né? Ela é minha ex-esposa. Como você nunca se importou de conhecer ela e a gente nunca, né, nem mostrou foto junto, tá? Agora, o que mais me surpreendeu, Vanessa, eu não acredito, é que ela falou que faz mais de dois anos que ela não recebe o dinheiro da pensão e eu te dou todo mês o dinheiro da pensão, a despesa na sua mão. O que você tá fazendo com o dinheiro? Ai, sabe o que que é, esposa? É que tinha umas coisinhas que eu queria comprar, sabe? Pagar e ela nunca reclamou, né? É, é. Você acha normal isso daí, certo? A mulher tá passando necessidade. Com certeza meu filho tá passando necessidade, falta de roupa, falta de um monte de coisa e você com o dinheiro guardando que você quer comprar as coisas. Ó, tá bom. Eu sei que eu tô errada. Eu vou devolver esse dinheiro pra Lucene. Pode ser assim? Mas isso daí é óbvio que você vai devolver, tá? Agora, o que a gente tem que resolver, conversar, né? Eu vou ter que pensar, refletir sobre a atitude sua. Se você foi capaz de me enganar nisso, você é capaz de me enganar em um monte de outras coisas, outras coisas, tá? Faz o seguinte, ó, dá licença pra mim que eu vou pensar, tá bom? Como que a gente vai viver desse jeito? Não, esposo, por favor, me perdoa. Eu tô devolvendo dinheiro. Eu já vou dar um jeito de devolver o dinheiro. Eu já tô indo lá. Meu Deus do céu. Gente, se fosse vocês, o que vocês fariam? Tá? Ela tá pedindo desculpa. Ela reconheceu, gente. Mas e agora? E eu? Como que eu fico na situação? Eu acredito nela? Eu perdoo ela? O que que eu faço? Deixa nos comentários pra eu saber. Meu Deus do céu. Tchau.